Pesquei aqui no chat, a galera tá perguntando muito, eu queria duas perguntas muito interessantes, uma que veio aqui na minha cabeça e depois eu quero que você fale do Chico Xavier, tá muita gente perguntando isso, mas antes eu queria falar de vidas passadas com você, se você tem facilidade de visitar, você já falou que teve e tal... Não existe vidas passadas, é claro que não, existe corpos passados, a vida em antocontínuo, meu amor, a vida ela tá sempre ali, nós estamos vivendo uma experiência em planeta Terra, um planeta perecível, a mesma coisa que você diz assim, comia as maçãs passadas, ninguém come a maçã passada, você come maçã passada? Nunca. É um abacaxi passado, ninguém come, então é a mesma coisa, o que nós temos são corpos que foram ficando aqui, deixando seus acaxas, deixando as energias que ainda não estavam prontas pra nos acompanhar, né, pra pátria espiritual, quando a gente encarna, isso volta tudo aonde você estiver, o que é seu te reconhece, até os filhos do seu cabelo tá contado, tudo dizia Jesus, eu tô alçanando, né, enfim, então o que existe é a corpos passada, a vida em antocontínuo, se eu desencarnar aqui agora, você vai ficar aqui, vocês vão chorar, eu espero, né, eu vou comemorar, alguma coisa vocês vão fazer, alguma coisa vocês vão fazer. Chorar ou comemorar. Eu espero que comemore. Aí, eu vou sair aqui, vó, a vida continua, a vida é em ato contínuo, a vida é como o tempo, não é em ato contínuo, entendeu? A maçã cai, ela nasce, de novo vira uma maceira, assim somos nós, do mesmo jeito. Então, esse processo sim existe. E acho que as pessoas precisam pensar muito no que a gente tá dizendo aqui, porque a maior dificuldade que as pessoas têm de acessar o seu inconsciente é por mantrar esse consciente de uma forma inadequada, acreditando, por exemplo, em vidas passadas. Você fecha uma porta ou abre a palavra vidas passadas? Fecha, né? E quando você diz a vida em ato contínuo? Ah, aí é tudo interligado, é uma maravilha. Então, mas aí que vem o encontro da minha pergunta, eu conscientemente não consigo acessar com facilidade, já perguntei pras pessoas que conseguiam fazer isso e o engraçado é que cada um contou uma coisa completamente diferente. Um falou que eu morava em Veneza, o outro falou que eu morava no Egito, eu fiquei na dúvida, será que eles viram vidas diferentes? Não sei. Mas, de alguma forma, aquilo me tocou e eu senti que tinha um fluxo, né? Um negócio interessante. Então, é muito legal você deixar esse ensinamento para todo mundo, que a vida é infinita. É, você troca de corpo, você troca de roupa, você troca de experiência. O planeta Terra atualmente nos fornece um corpo masculino e um corpo feminino. E quando aqui era Lemúria, você encarnava com masculino e feminino junto. Nós éramos meio híbridos, enfim. E com a própria evolução do planeta, que é muito mais fácil você aprender com corpos que te dão dimensões diferentes do mesmo aprendizado. Então, a encarnação que você vê no corpo feminino, por exemplo, as encarnações onde eu dei mais conta de realizar as minhas tarefas foram as encarnações que eu vi em corpo feminino. Foi há 100 anos atrás e agora. Tive muita encarnação que eu desencarnei com 40 anos, com 30 anos. Por causa de tudo isso, por causa da paranormalidade. Comigo aconteceu assim. Eu já tenho paranormalidade há 3, 4 séculos. Quando eu estava com... Nessa vez que eu fiquei de cadeira de roda, eu comecei a sonhar comigo. Eu nem sabia que existia corpos passados nessa época. E eu era outras pessoas e contava isso à minha mãe. E Baltazar mandou que ela lesse os livros do Chico Xavier. E aí minha mãe começou a ler e começou a entender o que estava ali acontecendo comigo. Dizia, mãe, olha, eu me lembro de um lugar assim, que eu vivia assim e assim, meu nome era tal. Eu tenho certeza, mãe. Eu tenho certeza. E ela ia, enfim, como eu tive algumas encarnações bem icônicas, ela acabava achando o nome. Ela dizia, gente, essa menina não viu esse livro. Livros em inglês que meu pai tinha, por exemplo. Minha mãe, nossa, como é que ela lê? Como é que ela lê? Como é que ela lê? Então, eu fui começando a me lembrar desses outros corpos, desses outros corpos. E aí com 40 anos, 45, aí eu já estava com a memória cósmica ligada. Então hoje eu lembro, por exemplo, de muitas encarnações que eu tive em planeta Terra. E agora a vida segue o seu curso, segue o seu fluxo. Com certeza, você hoje é muito melhor do que você era. E eu não sei que você tenha sido Jesus Cristo. Você hoje está melhor? Sim. Entendeu? Porque eu acho que esse é outro detalhe também. As pessoas dizem, ah, na encarnação passada, eu fui, sei lá, Dom Pedro I, agora Dom Pedro V. A vida segue o fluxo. Então, seja lá o que você seja hoje, com certeza você é muito melhor do que você foi da outra vez que saiu daqui.